É o Diga Pereira, original Dingombel, Dingombel, Dinga Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, Dingombel, Dinga Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingombel, Dingombel, Dinga Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, Dinga Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dingombel, Dinga Dingombel, Dinga Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dingombel, Dinga Dingombel Dinga Dingombel, Dinga Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Dinga Dingombel, Dinga Dingombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu Papai Noel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dinga Dingombel, Dinga Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu É o Diga Pereira, a origem Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Dinga Dingombel, Dinga Dingombel Passou a noite comigo, viu que o TT é cruel Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Seu presente é beijaca e ela caiu do céu